Ah, você já imaginou se você tivesse hoje o trabalho dos seus sonhos? Mas qual é o trabalho dos seus sonhos e como alcançar? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá, eu sou Patrícia Lages, especialista em finanças e autora do blog Bolsa Blindada. E hoje o assunto aqui é trabalho dos sonhos. Será que é só sonho ou é possível transformar o seu sonho em realidade? Me surgiu a ideia de fazer aqui esse vídeo por causa de um livro que eu li, que é esse aqui, ó. Seu Sonho Tem Futuro, da Candice Pascual. Eu conheci a Candice quando eu fui entrevistá-la para uma matéria para a TV Gazeta, para o programa Mulheres. Aliás, se você não sabia, eu tenho um quadro todas as quintas-feiras no programa Mulheres da TV Gazeta, onde a gente fala de finanças, de empreendedorismo. E nesse quadro eu entrevistei a Candice porque ela tem uma história de sucesso. Ela é fundadora da Quicante, que é uma empresa de financiamento coletivo. E nesse livro, ela conta como tirar o seu sonho do papel e ela prova página a página que o seu sonho, seja ele qual for, tem futuro. E aí ela dá uma série de dicas e, baseada em algumas das dicas da Candice, eu preparei cinco passos para que o seu sonho se torne realidade. Vamos ver o primeiro? Recentemente, saiu uma pesquisa que foi conduzida na Austrália, que traz um dado muito alarmante, que diz o seguinte. 60% dos jovens que estão entrando hoje no mercado de trabalho foram preparados para assumir vagas que daqui 10 anos, 15 anos no máximo, já não vão existir mais. Por conta da automação, por conta da tecnologia, muitos empregos que hoje existem, no futuro, simplesmente já não vão existir mais. E qual é a solução para isso? Empreender. Criar a sua própria independência profissional. Talvez você nunca tenha pensado em trabalhar para si próprio, mas é uma boa hora para você começar a pensar nisso. Eu sei que dá aquele friozinho na barriga, que às vezes você não gostaria de ter que passar por isso, mas se você se preparar hoje, pode ser a resposta para uma condição futura, que, se você estiver preparado, vai ser muito boa para você. Passo 2. Descubra o que é ideal para você. Para descobrir o que é ideal para você, basicamente, é buscar uma resposta para a seguinte pergunta. Se você pudesse trabalhar em qualquer coisa que você quisesse, que coisa seria essa? Como é que seria o seu trabalho dos sonhos? Aquele em que você pudesse viajar bastante? Ou, ao contrário, seria um trabalho que você pudesse fazer da sua casa, para você ficar mais perto da família, mais perto dos seus filhos? Ou seria um trabalho com pessoas, um trabalho com tecnologia? Enfim, descubra o que é que você faria, porque você gosta muito e que isso nem iria parecer trabalho. Esse é um excelente começo. Passo 3. Cuidado com os extremos. As posições extremas quase nunca são os melhores lugares para se estar. Então, por um lado, você não deve achar que vai dar tudo errado, que você não é capaz de criar o seu próprio trabalho, de ganhar a vida fazendo aquilo que você gosta. Acredite em si mesmo, porque o seu sonho tem futuro. Por outro lado, você também não pode achar que você vai ser o criador de uma coisa tão sensacional quanto um Facebook. Extremos são sempre ruins. Então, você tem que acreditar em si mesmo, mas você também tem que saber o seguinte, que tem todo um caminho aí para você percorrer, ok? A gente está falando de realização de sonhos. Não é apenas aquele trabalho para ter uma rendinha extra ou trabalhar só para pagar as contas, mas sim de ter um propósito, de você trabalhar naquilo em que realmente você acredita. Então, passo de cada vez. Passo 4. Um negócio de sucesso é o que resolve os problemas das pessoas. Você conhece lavador de arroz, não conhece? Aquele utensílio simplesinho que tem em tudo quanto é cozinha, mas que resolve a nossa vida? Você sabia que foi uma brasileira, uma dentista que inventou o lavador de arroz? Por quê? Porque ela queria resolver um problema. Ela trabalhava o dia inteiro no consultório e tinha uma empregada em casa que, cada vez que ia lavar o arroz, derrubava arroz na pia, entupia a pia, tinha que chamar lá o desentupidor, era um problema. Tentando resolver o problema, ela começou a pensar em que seria a solução. E aí, ela pegou uma baciazinha, colocou ali um coador, viu que aquilo funcionava, desenhou um protótipo, levou numa fábrica, conseguiu que o produto fosse fabricado e tá aí uma solução muito legal que todo mundo tem. Então, se você quer ter um negócio de sucesso, no que você tem que pensar? Em problemas. Quais são os problemas que você enfrenta? Será que não tem jeito aí de você bolar uma maneira de resolver esse problema? Quais são os problemas dos seus vizinhos, da sua comunidade, do pessoal lá no seu trabalho? Porque uma coisa que você tem que considerar é o seguinte, as pessoas literalmente pagam para não terem problemas. Então, se você criar solução para um problema, você vai ter um negócio de sucesso. Passo 5. Tenha muita paciência no início. O início, geralmente, é a parte mais difícil para quase tudo na vida. Então, o que você tem que fazer? Alinhar as suas expectativas. Lembra que eu falei dos extremos? Não é nem por um lado achar que tudo vai dar errado e nem por outro lado você achar que tudo vai dar super certo. Você tem que ter paciência porque no começo você vai errar, no começo você vai tomar decisões que vai se arrepender, até por falta de experiência. Mas tudo isso é normal. E você não ter essa paciência logo no início, não dar tempo ao tempo, pode colocar o seu negócio a perder. Então, primeiro, alinhe as suas expectativas. Segundo, tenha paciência porque tudo vai dar certo. Para terminar, eu vou deixar aqui uma dica de ouro para você, que é a seguinte. Não deixe que o medo das pessoas se torne o seu medo. Por que eu estou falando isso? Porque quando você tem uma nova ideia, quando você quer fazer uma mudança na sua vida, geralmente, as pessoas querem evitar que você passe por situações difíceis. Então, elas começam a dizer, olha só, você vai abrir um negócio, mas fulano abriu um negócio e deu errado, ele perdeu dinheiro. Olha, outra pessoa lá que eu fiquei sabendo se deu mal. Então, cuidado. Esse é o medo das pessoas. Vou te dar um exemplo bem simples. Se você vier falar para mim que você vai saltar de paraquedas, como eu tenho muito medo, eu vou acabar até inconscientemente te dando conselhos para que você desista dessa ideia. Só que esse é um medo meu. Esse não é um medo seu. E o que você tem que fazer? Não deixar que o meu medo vire o seu medo. Não deixar que o medo das pessoas, que às vezes até querem te poupar, virar o seu medo. E aí você abandona a sua ideia, o seu sonho, por causa de um medo que nem era seu. Bom, eu espero que esse vídeo tenha despertado em você aí o desejo de realizar o seu sonho, pelo menos de começar a traçar a sua estratégia. E eu faço aqui um convite para que você visite também lá o meu blog, onde tem muita dica de finanças, de empreendedorismo, que é o bolsablindada.com.br. Aqui no YouTube, toda terça-feira, às 20 horas, tem vídeo novo. Eu espero você! E aí E aí